Sessão 5, CTP-UFPR, prova 2020. O triângulo equilátero de lado L está inscrito na circunferência de raio R, como mostra a figura ao lado. Sabendo que o raio da circunferência corresponde a 2 terços da altura desse triângulo, e que a área da circunferência vale A igual a π centímetros quadrados, assinale a alternativa que corresponde à medida do lado L do triângulo. Beleza? Aqui daí a gente tem as alternativas, né? Pessoal, veja que nós temos aí raiz de 2, raiz de 3, 1,5, por aí vai, né? Então, vamos lá, como é que a gente vai começar esse problema aqui, né? Primeiramente, imagino que vocês vejam esse problema aí e pensem, nossa, professor, mas está faltando dado, a gente não tem nenhuma medida aí. Na verdade, a gente tem, galera, ela está dada implicitamente escondida, né? Aqui na área, ó, se ele falou que a área é igual a π centímetros quadrados, a gente sabe que a área de um círculo, a área aí, né? A gente consegue calcular a área como sendo π vezes R ao quadrado. Então, se eu tenho a área, minha única incógnita aqui seria o R. A partir disso, eu consigo descobrir o raio desse círculo. E por aí, eu vou seguindo os meus cálculos a partir da dica que ele deu aqui, ó. Ele falou aqui, né? Ele até deu essa dica, tá, galera? Em muitos casos, poderia não ser dada essa dica, seria obrigação nossa aí saber, tá? Ele disse aqui que o raio da circunferência corresponde a 2 terços da altura desse triângulo. Beleza, essa daqui daí é a dica, tá? Então, com essa informação daí, a gente consegue calcular a altura do triângulo e com a altura do triângulo, a gente consegue calcular o lado dele. Essa aqui é a ideia que a gente vai seguir aqui, tá? Então, bora lá, vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Primeiramente, saca só, eu sei que a minha área aqui é igual a π centímetros quadrados. Então, eu vou trocar essa área aqui por π e vou descobrir primeiramente o raio da circunferência. Então, olha só, π daí vai ser igual a π vezes R ao quadrado, tá bom? Claro, esse π aqui daí vai passar para o outro lado dividindo, né? Vai ficar π em cima e π embaixo, π daí corta, né? π, π corta, cortou aqui. Isso aqui daí, quando corta, fica somente o coeficiente aqui desse π, que é 1, né, galera? Então, isso aqui daí vai sobrar o quê? 1 que é igual a raio ao quadrado. Daqui eu tiro, né, que o raio é raiz de 1, claro que vai ser 1, né? Raio aqui daí é igual a 1 centímetro, certo? Vem aqui que ele deu a área em centímetro quadrado. Então, esse raio aqui tem que ser em centímetro. Acabei de descobrir, então, a medida do raio da minha circunferência, do meu círculo, né? Beleza? Certo, agora vamos ver aqui como é que a gente vai fazer aqui o bagulho. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. A gente chegou aqui no raio, certo? Daí a gente vai usar a dica, né? A gente vai usar aqui, sabendo que o raio da circunferência corresponde a 2 terços da altura. Galera, se o raio aqui corresponde a 2 terços da altura, detalhe, né, pessoal? Isso aqui é uma relação válida para o triângulo equilátero. Muito embora que o problema ele não tenha dito que o triângulo é equilátero, a partir do momento aí em que ele diz que o raio equivale a 2 terços da altura, a gente já presume, né, a gente já deve saber que o triângulo é equilátero, tá? Então, eu até disse aí, né, agora há pouco aí, que ele não precisava ter dado essa dica, né? Claro, ele não falou que o triângulo é equilátero, então ele deu essa dica para que a gente deduza que o triângulo é equilátero. Logo, todos os lados vão ser iguais, né? Mas, no entanto, ele poderia simplesmente ter dito que o triângulo era equilátero e não precisava ter dado essa informação, né? Então, a gente tem que ficar ligado nisso, tá bom? No caso, claro, os três lados vão ser iguais. Se a gente calcular qualquer um dos lados, achamos o que o problema está pedindo, beleza? Enfim, aqui daí o raio corresponde a 2 terços da altura do triângulo. Então, saca só, vou escrever aqui, ó, pessoal, o raio corresponde a 2 terços da altura. 2 terços vezes h é 2 terços da altura, tá bom? Lembrando, 2 vezes h aqui vai dar 2h sobre 3, né? Posso escrever isso aqui assim, ó, raio é igual a 2h sobre 3. Mas eu acabei de descobrir o valor do raio, né, que é 1. Então, troco esse r por 1 e descubro a altura do triângulo. Olha só, seguindo aqui embaixo, ó, 1, que é o raio, né, vai ser igual a 2h sobre 3. Isso aqui dá uma proporçãozinha, né, galera? Coloco umzinho aqui embaixo, ó, e dado que é uma proporção, simplesmente eu multiplico em x, né? Ó, isso aqui deve ficar 1 vezes 2h dá 2h, certo? Dá 2h e 1 vezes 3 aqui, daí dá 3, né? Agora, para achar o h, eu simplesmente passo 2 aqui dividindo, tá? Multiplicando, passa dividindo, né? Isso aqui deve me dar h igual a 3 meios, correto? h igual a 3 meios aqui, então, isso aqui é a altura do triângulo. Professor, dá para transformar em 1,5? Dá, mas eu prefiro trabalhar a fração aqui mesmo, porque a gente vai ter que usar mais um pouquinho de proporção ali na sequência, tá bom? Então, altura igual a 3 meios, legal. Mas e agora, o que você vai fazer, professor? Professor, agora a gente precisava lembrar aí, né, galera, que a altura do triângulo equilátero, bom, já vou colocar aqui, ó, daí na outra página ali eu calculo o restante. A gente tem que lembrar que a altura do triângulo equilátero, ela é dada por lado vezes raiz de 3 sobre 2. Aí esse h eu vou substituir por esses 3 meios aqui que eu acabei de encontrar, tá bom? Então, olha só, pessoal, aqui daí, deixa eu copiar essa partezinha aqui, né? Vou copiar isso aqui e vou colocar ali no outro lado, ó. Ó, passei aqui, vou colocar aqui e vou seguir o meu cálculo, olha só. A altura que a gente acabou de encontrar é 3 meios, né? Então, fica 3 meios aqui, é igual a lado. Bom, o lado, ele deu um lado maiúsculo, né? Deixa eu ver aqui, ó. É isso aqui que o problema está pedindo, né? O ladão aqui, L maiúsculo, eu vou trabalhar L maiúsculo ali então, no momento de substituir, beleza? Então, olha só como é que vai ficar o bagulho aqui, ó. 3 meios é igual a L vezes raiz de 3 sobre 2. Agora, percebam aqui, ó, pessoal, o 2 aqui e 2 aqui, ó, 2 aqui e 2 aqui, eu posso cortar, né? Corto esses dois aqui, vai sobrar 3 igual a lado raiz de 3. Então, aqui daí eu vou escrever invertido, tá bom, galera? Eu vou escrever primeiro lado vezes raiz de 3 igual a 3. Por que isso, professor? Só para a minha incógnita ficar no primeiro membro, tá bom? Mas tanto faz, né, galera? Se eu tenho uma igualdade, ela é igual daqui para cá, ela também é igual daqui para cá, isso é bastante óbvio, né? Então, seguindo aqui, ó, lado daí vai ser igual. Como eu quero isolar esse lado aqui, né, o raiz de 3 que está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, aqui daí vai ficar lado igual a 3 dividido por raiz de 3. Agora, claro, né, se eu olhar as alternativas, eu não tenho esse bagulho ali, né? Eu tenho que racionalizar, né? Para racionalizar, eu tenho que multiplicar aqui por um fator de modo que o radical do denominador desapareça. Aqui, no caso, é o fator racionalizante, o nome disso, né? E aqui, no caso, é raiz de 3, né? Multiplico por raiz de 3 em cima e multiplico por raiz de 3 embaixo. Olha só como vai ficar o bagulho aqui, ó. 3 vezes raiz de 3 dá 3 raiz de 3. Embaixo aqui daí, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, né? Ah, professor, raiz de 9. Raiz de 9 é 3, tá bom? Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Agora, aqui daí, o 3 com 3 corta, ó, cortei, cortei. E sobrou somente o raiz de 3 aqui, né? Então, logo, o lado aqui, colocar aqui, ó, o lado do meu triângulo equilátero, que, de fato, é equilátero, conforme eu expliquei para vocês já, né? É igual aí a raiz de 3 centímetros, beleza? Centímetros porque, lembrem-se, né? O nosso raio aqui foi dado em centímetros, então, nós encontramos ali um lado em centímetros, tá bom? Alternativa aqui para a gente, portanto, pessoal, olha só, tem que tomar cuidado na hora de marcar a alternativa. Olha a letra B aqui, tá falando que é a raiz de 3 metros, é centímetros, né, pessoal? Fiquem espertos, tá bom? Alternativa correta aqui, então, portanto, para a gente de letra E.